Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal. Eu resolvi gravar esse vídeo, pessoal, para mostrar a realidade acerca desse produto aqui, Power Man Caps. Por que eu falo assim, mostra a realidade? Eu vi anúncios desse produto no Facebook e comecei a pesquisar sobre ele e tenho visto alguns depoimentos e comentários acerca desse produto. Só que eu fui verificar as informações para entender melhor como funciona para quem é destinado, para entender melhor como funciona esse produto e realmente se ele é recomendado para qualquer pessoa e para que serve. Infelizmente, a gente vê muito depoimento que não condiz muito com a realidade do produto. Isso acaba fazendo com que as pessoas comprem um produto que muitas vezes é enganado e não tenha os benefícios ou efeito desejado. Então, eu resolvi pesquisar, eu pesquisei bastante sobre esse produto aqui antes de comprar, antes de gravar esse vídeo. E esse vídeo aqui é para ajudar também as pessoas que querem comprar, mas estão com receio, não sabem se podem confiar nos depoimentos de quem está falando, não sabem onde comprar, por onde comprar e tal, e tem algumas dúvidas. A gente sabe que muita gente tem vontade de comprar, mas se sente inseguro na hora de comprar um produto na internet. E é importante você ter bastante informação acerca desse produto, até porque a gente conhece que o mercado brasileiro é cheio de picaretas, gente que fraude, gente que vende produto falso e tudo mais. Então, eu espero que você assista esse vídeo aqui até o final, um vídeo rápido, para você entender como funciona, como você fazer para comprar. E é o seguinte, gente, eu estou aqui no site oficial do Power Man Caps, é um site que você vai comprar diretamente na Monetize, eu vou até deixar o link aí para você na descrição para você comprar. E pesquisando e analisando bem sobre esse produto, eu entendi melhor realmente como que ele funciona. O contrário de muitos depoimentos que diziam coisas que não condizem com a realidade. Para que serve? É um produto voltado para pessoas que têm algum tipo de disfunção sexual. Essas disfunções sexuais, no sentido de pessoas que não conseguem manter uma ereção duradoura por muito tempo, não conseguem ter uma relação sexual duradoura, o pênis fica ereto ali, rapidamente ele já diminui a potência. Então, são pessoas que não conseguem mais ter um desenvolvimento sexual desejado. Aqui na página ele já fala que é para ereções mais fortes e duradouras, o máximo prazer sexual. Ele é um produto natural, eu já pesquisei, e é um suplemento, gente. Na realidade, é um suplemento voltado para desenvolver essa potência sexual, de pessoas que estão com dificuldade de manter a ereção. Quais são os benefícios desse produto aqui? Basicamente, ele aumenta a potência, né? Para você ter duração e ereções mais fortes e duradouras. Você ter um apetite sexual maior, tem pessoas que perde, está com a libido baixo, né? A pessoa não sente mais aquele desejo sexual que sentia. Você tem uma relação sexual hoje, passa um mês, duas semanas e não sente um desejo. Isso é por conta do que ele já está com a libido baixo, né? O nível de testosterona também está baixo e ele ajuda a aumentar esse nível de testosterona e proporciona, assim, um apetite sexual mais elevado. E também te dá energia para durar mais tempo na cama, né? Pessoas que começam uma relação e aí já está cansado, não consegue mais ter uma nova ereção e acaba tendo uma noite frustrada e isso tem gerado aí um constrangimento para diversos homens, né? A gente sabe como que funciona isso. Outra coisa, orgasmos muito mais intensos e poderosos e automaticamente você vai poder surpreender sua parceira, né? Porque você vai estar um cara mais potente, mais viril. Acho que é o desejo aí de todo homem e de toda mulher, né? Mulher, como você sabe, ela leva um tempinho mais para se sentir realizada na cama. Então, se você não tiver ali a todo vapor, você não vai conseguir ter uma noite prazerosa e nem proporcionar prazer para sua parceira. Então, o produto é basicamente isso, gente. É um suplemento, tá? Ele ajuda também no aumento peniano. Aqui o produtor, ele destaca que ele vai ajudar também a aumentar o seu pênis, tá? Mas isso aqui, gente, pesquisei a respeito dessa questão de aumento peniano. Importante a gente entender que na realidade o que esses produtos fazem, esse produto especificamente, ele dilata os vasos sanguíneos da região do pênis, tá? E aí isso acaba gerando ali um aumento da grossura e aumento do pênis. Mas, na realidade, o seu pênis, ele simplesmente não conseguia alcançar aquele tamanho ali por conta dos vasos que estão obstruídos, tá? Aí você vai acabar alcançando uma ereção mais potente que vai gerar realmente esse aumento aí no seu pênis, tá? Maior disposição, como ele fala aqui, né? Máximo prazer, tesão a mil. E é basicamente isso o produto, tá, gente? É contraindicado para quem? Eu vou já mostrar para vocês para quem é indicado esse produto, quais são os ingredientes. Bem, ele é testado em laboratório, né? Ingredientes que garantem saúde, maior prazer sexual, fórmula exclusiva. Os ingredientes são testados e aprovados em laboratório, tá? Não é algo feito assim aleatoriamente. Até porque para conseguir ser aprovado e comercializado, você precisa passar aí pelos testes rigorosos da Anvisa. Não é uma coisa assim que é feita de qualquer forma. Agora, o que a gente deve ter muito cuidado, que eu tive essa preocupação de pesquisar, é que existe muito produto falsificado, tá? Muito produto falsificado. Esse produto aqui, ele já é testado e aprovado em mais de 38 países ao redor do mundo. E se ele tem essa aprovação e é comercializado no mundo inteiro, é porque é um produto realmente de qualidade. Agora, eu vou responder aqui para vocês algumas dúvidas que eu percebo que as pessoas têm. Aqui no meio da página, quando você estiver na página, você vai ter a possibilidade de escolher a forma de compra, tá? Mas não é o foco do vídeo, não é esse, tá? Mas se você acessar o site, você vai ver aí os preços e a melhor forma para você comprar. Talvez eu grave um vídeo aqui ensinando o pessoal como que compra, que algumas pessoas têm dificuldade de comprar, tá? Mas basicamente você vai clicar aqui, você vai escolher aqui o seu plano, o seu pacote, o seu... quantos potes você quer, e aí você vai ser direcionado para a página, tá? Se der certo, eu vou gravar um outro aqui explicando o que você faz para comprar. E as principais dúvidas, gente, que eu via quando eu estava pesquisando aí sobre esse produto, se funciona realmente, ó, e um produto que realmente funciona, nós já falamos, que ele é comercializado em mais de 30 países, tá? Mas as dúvidas principais, a primeira coisa que a gente tem que ver, se é aprovado pela Anvisa, ó, é um produto aprovado pela Anvisa, por isso que ele é comercializado no Brasil. Como que é o prazo de entrega? O prazo de entrega gira em torno de 7 a 10 dias, tá? Em 90% dos casos, ele entrega em 7 dias, você pode pagar no boleto ou no cartão, só que boleto é só pagamento à vista. Efeitos colaterais, não existe efeito colateral nesse produto, porque ele é um produto natural, qualquer pessoa pode tomar e aproveitar os benefícios. Também pessoas que possuem pressão alta, diabetes, sofrem alguma intervenção cirúrgica, podem tomar, porque esse produto aqui, ele é 100% natural, tá? Quantas cápsulas possuem em cada pote? Algumas perguntas que as pessoas têm. Cada pote possui 60 cápsulas, tá? Você deve consumir de 2 cápsulas por dia, conforme recomendado. Cada pote terá duração de 30 dias, certo? Uma outra pergunta que as pessoas têm também, que está tudo aqui no site, é se vai ter resultado, tá? Em quanto tempo vai ter o resultado, quer ver? Por que não é vendido em farmácia? Porque os estoques se esgotam muito rapidamente, cada lote que recebemos. O volume de vendas não nos permite comercializar em farmácia. Isso é coisa muito importante. Esse produto aqui, ele não é comercializado em farmácia, não possui representante. Se você ver alguém vendendo ele em Mercado Livre, em OLX, em qualquer outro lugar, corre um risco muito grande de você ser enganado, tá? Se você está comprando um produto enganado, ou está comprando por terceiros sem garantia nenhuma. Por um preço muitas vezes bem maior. Deixa eu só encontrar aqui, que eu vi a informação, quando eu estava pesquisando e lendo, vi a informação aqui, se ele funciona, em quanto tempo vai dar resultado. Existe feito colaterais, qual o prazo de entrega, aprovado pela visa. Em quanto tempo teriam os primeiros resultados? Os resultados começam a ser sentidos a partir de uma semana, com uso regular e correto, tá? Se você começar a usar corretamente, conforme a recomendação do fabricante, em uma semana você vai começar a sentir os resultados, tá gente? Você imagina se você toma um tipo de suplemento, ou qualquer outra coisa, por exemplo, o pessoal que faz academia, não é no dia seguinte que você já vai sentir o efeito, né? Quando você começa a usar, o seu corpo começa a se adaptar, e começa a fazer as mudanças ali no seu corpo, aí que você vai começar a sentir os efeitos. Se quer até rápido, né? Uma semana, você vai começar a sentir os efeitos, porque é um medicamento natural, tá gente? A entrega é sigilosa, né? Você recebe em uma embalagem totalmente discreta, não é preciso prescrição médica, tá? Qualquer pessoa pode tomar esse medicamento aí sem problema, tá? E sempre fica atento, se você tem intuito de conhecer esse medicamento, em não comprar em mercado livre, tá? Mercado livre, não comprar em outros sites que não seja o site oficial. Uma coisa interessante que eu gostaria de destacar para vocês aqui, é isso aqui, ó. Compromisso, se em qualquer momento, pelos próximos 30 dias, você não tiver nenhum resultado, ou não estiver satisfeito com qualquer motivo, apenas avise que devolveremos todo o seu dinheiro, sem nenhuma pergunta. Eles estão te dando uma garantia aqui, incondicional, de 30 dias, tá? O prazo para começar a sentir efeito é de uma semana. Se você já está na segunda ou na terceira semana, você não sentiu efeito nenhum, você pode solicitar o reembolso, tá? Garantia de 30 dias. Isso é que é legal nesse produto. A compra é segura, tá? Você pode comprar aqui em cartão, boleto. Só que eu vi cartão, se eu não me engano, parcela em 12 vezes, tá? Você pode parcelar em 12 vezes. Tem como você rastrear também seu pedido. Então, é um site totalmente seguro, você rastrear seu pedido, tem um prazo de entrega. Então, é um produto que vale a pena. Então, gente, o vídeo era basicamente isso. Falar sobre esse produto aí, para quem está pesquisando, quem tem intuito de comprar. É um produto natural. Não é vendido em farmácia, nem em mercado livre. É só no site oficial. Prazo de entrega é de 7 a 10 dias, dependendo do local que você reside. Não tem contra-indicações, tá certo? Então, se você tiver interesse em comprar, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E eu vou gravar um outro vídeo aqui, ensinando como que compra, para esse vídeo não ficar muito grande, tá bom? Se ele te ajudou aí, de alguma forma, a respeito desse produto, dá um like aí no vídeo, se inscreva no canal. A gente vai estar trazendo outros vídeos referentes a alguns produtos aí no mercado e algumas informações aí de como comprar coisas na internet.